Com a pandemia do coronavírus, aumentou a procura nas farmácias pelo álcool em gel, mas o consumidor precisa estar atento quanto ao preço. As farmácias não podem fazer um preço abusivo do álcool em gel. E para falar um pouco mais sobre isso, nós conversamos agora com o Vinícius Pertili, que é coordenador do PROCON aqui de Xancherê. Então, Vinícius, qual é a orientação para o consumidor na hora que ele chegar na farmácia e comprar o álcool em gel? A orientação que a gente dá é sempre verificar bem certinho o preço, tanto do álcool em gel, luva descartável, as máscaras descartáveis ou reutilizáveis, verificar o precinho bem certinho. Se optar por fazer a compra e achar que está caro ou está fora do preço médio do comércio, guarda o cupomzinho. Se não fizer a compra e achar que o preço está fora do preço normal do comércio, também nos relata isso por e-mail, manda o cupom, manda a foto do preço ou simplesmente o relato, identificando bem certinho qual é o estabelecimento que está praticando esse preço com esse aumento abusivo em relação a essa situação que a gente está vivendo hoje. A pessoa pode ligar para o PROCON, então procurar, como é que faz para procurar vocês e fazer uma denúncia? Pode ser via telefone, a gente vai reduzir a termo o relato do consumidor. Pode ser de forma anônima, pode ser via e-mail, que seria o ideal. A gente já destaca que o e-mail não vai ser utilizado como instrução de eventual notificação, mas sim como simples informação para desencadear a fiscalização daquele estabelecimento. Então a gente não vai utilizar os dados do consumidor que nos relata via e-mail essa situação. O consumidor então fazendo essa denúncia, qual é os procedimentos que o PROCON faz com o estabelecimento após isso? No primeiro momento a gente se dirige até o estabelecimento, faz a constatação se realmente está sendo vendido pelo preço narrado. E a um momento posterior a gente já está emitindo uma notificação para todos os estabelecimentos, principalmente farmácias, para que nos comprovem o preço tanto de compra quanto de venda dos últimos 90 dias para a gente fazer uma análise e ver se houve aumento de forma indevida ou não desses produtos. O estabelecimento pode levar uma multa ou ser até fechado? Como é que funciona esse caso comprovado mesmo um preço abusivo? É constatado que houve esse aumento indevido dos produtos, é instaurado o processo administrativo, com até possibilidade de cassação temporária do alvará do estabelecimento. E porventura a aplicação de penalidade na conclusão do processo. Como é que está a situação aqui em Chanchereço? Já chegaram a receber alguma denúncia ou não? Nós recebemos algumas denúncias hoje no começo da tarde que a gente vai passar por A. e sendo constatado a irregularidade, a gente vai fazer a adoção das medidas administrativas cabíveis. Tá certo, então Vinícius, obrigada pela sua participação. Então fica aí a orientação do PROCON a você que vai comprar algum produto álcool em gel ou outro produto em farmácias ou estabelecimentos. Fique atento aos preços. Fique atento aos preços. Fique atento aos preços.